Superação é uma palavra que ganha muito destaque início do ano, né gente? Carnaval já passou, e você, tem uma história de superação pra contar pra gente? Eu tenho hoje uma história pra falar pra vocês que tem a ver com 140 quilos. Que que é isso, Erika? Olha só, tô aqui com o Jorge e com o Raquel, que passaram por uma história de superação muito bacana, venceram a obesidade e vão compartilhar com a gente. 80 quilos eliminados, Jorge. 80 quilos eliminados, com reeducação alimentar, a atividade física, mudando a minha cabeça e o meu estilo de vida. Superação pra 2018, incentivar outras pessoas também. Isso, mostrar pras pessoas que é possível mudar a realidade delas. Porque obesidade é uma doença que não tem cura, tem controle, e muita gente não sabe por onde começar. E aí, histórias de superação que você tá trazendo, acabam estimulando essas pessoas, e aí elas têm que ir pro segundo passo, que é pedir ajuda pra profissionais. Entendi. E você, com tudo isso, lançou o Cansei de Ser Gordo. Olha só, gente, o Jorge, 80 quilos a mais. Isso. Realmente foi uma mudança. É, o gordo sempre vai tá aqui do meu lado, pra eu conseguir me comunicar com quem acessa o meu site, o meu canal do YouTube, o Cansei de Ser Gordo. Hoje a gente já passou de 300 mil seguidores, em todo o Brasil, de pessoas que pedem ajuda, e que sempre vão encontrar uma mão estendida, pra que, porque o gordo, ele é muito apontado como culpado por ter obesidade. E ele não é culpado. E meu trabalho na internet vem pra mostrar isso pra eles. Você não é culpado por estar acima do peso. Você precisa de ajuda, não de julgamento. Entendi. E você conseguiu perder 80 quilos em um ano, sem bariátrica, somente com uma reeducação alimentar, com exercício. Conta pra gente um pouquinho disso tudo. É, eu tava aqui em Cascavel, eu sou de Belém do Pará, tava aqui, fui caminhar no Parque Vitória, e aí eu percebi que eu não conseguia caminhar 10 minutos. Essa foi minha gota d'água. Eu tinha 31 anos, não conseguia caminhar 10 minutos, eu falei assim, eu tenho menos de 10 anos de vida. Eu preciso mudar o meu estilo de vida. Só que eu já tinha tentado várias vezes, e eu tava desacreditado. Eu não acreditava em mim, as pessoas não acreditavam em mim. E aí eu fui pedir ajuda, fui pra uma nutricionista, não contei pra ninguém que eu tinha começado a fazer uma dieta, porque eu não queria ouvir aquela coisa assim, ah, Jorge, mais uma vez. Mas eu sabia que dessa vez ia ser a vez, porque eu fui tomado por uma força muito grande. E aí eu comecei. No primeiro mês eu tinha vergonha de ir pra academia, infelizmente. Comecei caminhando e eliminei 12 quilos. E depois eu tive que enfrentar o outro obstáculo, que foi vir pra academia, que foi super importante. Onde eu encontrei outras paixões na minha vida, que é a atividade física, e não só a comida. Porque antes a grande paixão da minha vida era comer, a minha única felicidade era comer. E eu consegui mudar isso. O que foi mais importante nessa mudança toda, além de você tomar consciência que você precisava ter uma alimentação adequada e vir pra academia? A receita pra emagrecer todo mundo sabe, come menos, se exercita. Mas o que muita gente deixa de lado é mudar a sua cabeça, é mudar o seu estilo de vida, é mudar a sua relação com a comida. Porque quem tem obesidade, tem uma relação com a comida diferente de quem não tem obesidade. Por exemplo, se eu chego até hoje no aniversário, o bolo de chocolate, quando eu chego, ele tá lá, ele conversa comigo. Ele fala comigo, vem me comer, vem me comer, vem me comer, entendeu? Então, essa relação, só quem tem obesidade sabe. E falando dessa forma direta, a gente consegue ajudar as pessoas pela internet. Muitas pessoas mudam. Muitas pessoas mudam, eu dou bronca nelas, tenho um quadro bronca do gordo, onde eu xingo elas, pra elas acordarem pra vida, pra elas não desistirem delas, pra elas bloquearem essa conversa com o bolo de chocolate. Como é que elas fazem pra deixar o bolo de chocolate de lado e dar vazão pra outros prazeres na vida delas? Outros prazeres como que pra vocês que são magros? Quais são os prazeres? É sentar numa cadeira de plástico e não tem medo que ela quebre, é não ter medo de uma catraca, entendeu? Pra que catraca, gente? Pelo amor de Deus, estamos em 2018, coloca um laser e a pessoa passa, não precisa de catraca, entendeu? Entrar numa loja considerada normal e comprar uma roupa e não deixar com que a roupa escolha a gente. Esses prazeres não tem preço pra quem tem obesidade. Então, na hora que você olhar pra uma coxinha, piriguete, que fica rebolando pra você, você olha pra ela e do outro lado você imagina aquela calça. Eu queria entrar numa calça skinny, meu sonho era entrar numa calça skinny. Aí eu olhava pra aquela calça skinny, eu falava assim, eu quero entrar nessa calça skinny. Então, o prazer de comer a coxinha, eu já sabia. Eu queria saber o prazer de entrar naquela calça. Você se posicionou? Posicionei mentalmente e aí consegui vencer. Que legal. Realmente é muito importante esse posicionamento, né? A gente dá risada. Mas eu sei que não é fácil. Eu sei que tem alguns desafios, mas é muito possível superar, né, Raquel? Conta pra gente a sua história. Como foi o seu caminho? É um pouco diferente do meu colega aqui. Eu já procurei ajuda. A primeira pessoa que eu procurei foi o psicólogo. E depois de dois anos de tratamento, nós, né, na verdade, já era uma vontade que eu tinha de procurar um gastro. Então, eu parti pra cirurgia. Porque, assim, eu sempre tinha aquele efeito rebote. Eu emagrecia e voltava. Emagrecia e voltava. E, assim, a minha vontade de emagrecer era tão grande, tão grande, que a minha ansiedade tomou conta de mim. Não, eu vou fazer essa cirurgia, vou fazer, vou fazer. E, assim, só que eu fui muito consciente de que essa cirurgia não era a solução do meu problema. Era ajuda, era um gatilho que eu tinha pra ajudar a solucionar um problema que eu tenho com a comida. Ok, vamos buscar essa ajuda. Eu fui pro outro caminho, diferente do meu colega. Adorei a sua história. Enfim, é... Mas, assim, até hoje eu faço acompanhamento com psicólogo, faço acompanhamento com nutri, faço personal. Não deixo de me cuidar. Você precisa de uma informação, uma ajuda, porque nem todo mundo... É aquela velha história. A sociedade impõe uma coisa que o gordo é relaxado, o gordo é preguiçoso. E não é bem assim, né? E exercício é muito importante. É por isso que a gente tá aqui na academia. Eu sei que você tem um acompanhamento top aí do Léo, né, Raquel? Tenho, o melhor personal. Então, emagrecendo eu descobri outros prazeres. E um deles, hoje, pra mim, é o exercício físico. Eu adoro fazer exercício, eu gosto de caminhar, eu gosto de dar a volta no lago. Eu sempre tô buscando uma coisa, assim, um exercício pra liberar a endorfina, pra... Eu me sinto feliz, assim, sabe? E é óbvio, eu gosto de fazer um acompanhamento com o personal, porque te dá mais qualidade, te dá mais... Como é que eu posso te dizer? Segurança na hora de fazer um exercício. Até porque, eu sou totalmente leiga no assunto exercício, né? Então, é sempre bom ter o acompanhamento do profissional. Legal. Léo, e assim, como o caso da Raquel, e como muitas outras pessoas que fazem a cirurgia, tem alguns cuidados diferentes? Tem um treino diferente pro pós-bariátrico? Não, o treino não tem nada de diferente do que pra uma pessoa, entre aspas, normal, tá? O que eu preciso cuidar aqui é muito sobre a intensidade do treino. Porque o bariátrico, ele vai chegar, depois da cirurgia, é um caminho, é um atalho que ele toma que vai deixar ele um pouco mais, vai dificultar muito mais a recepção dele aqui dentro da academia em relação ao treinamento. Por quê? É uma mudança muito drástica e muito rápida. Ele tem... o volume do estômago diminui, ele não consegue se alimentar direito. Então, qualquer refeição que ele vai fazer, ele vai se sentir já estufado, já cheio. Ele pode ter refluxo, ele pode ter algum problema gastrointestinal. Então, é muito difícil. Às vezes, até a absorção dos nutrientes já fica um pouco mais deficiente. Então, ele pode chegar no estado anêmico. E nesse estado anêmico, ele vem pra academia, eu vou ter que cuidar na intensidade do treino, porque eu posso começar a acionar de novo o gatilho dele. Eu não sei qual é o gatilho. Por isso que eu preciso, como o Jorge falou e como a Raquel falaram, desse acompanhamento psicológico. Sempre... é extremamente necessário. É... o caso dos dois é um caso à parte. Quase que 100%. Eu quase que digo 100% das pessoas que chegam na academia, dos obesos e os bariátricos, eles não procuram um psicólogo. Então, qual que é o meu problema? O meu problema é saber, assim, de onde vem essa patologia? O que está acontecendo com ele? Só o treinamento vai funcionar? Eu garanto pra vocês que não. Não vai funcionar. Se ele não muda a mentalidade, o treinamento não funciona. Eu vou acionar mais uma vez o gatilho dele e ele vai tentar buscar aquela recompensa. E a recompensa sempre vai ser na comida. O problema pode ser pessoal, o problema pode ser financeiro. Eu não sei qual. Por isso eu preciso extremamente do acompanhamento do psicólogo. E também eu chamo isso de um trabalho de excelência. O tratamento com o psicólogo, o personal trainer e o nutricionista. É muito importante. Eu tenho uma parceria com o nutricionista Matheus Amon. E numa conversa esses dias, estamos falando sobre cirurgia bariátrica e o estilo de treinamento. E chegamos à conclusão que sem o trabalho multidisciplinar você não consegue nada. Na vida ninguém consegue nada sozinho. Ainda mais uma pessoa que está acima do peso. Você vê muitas vezes, a pessoa tem até vergonha de entrar na academia. Porque ela acha que é um espelho pra todo mundo. O que o Jorge falou. Ela tem vergonha de se olhar no espelho. Foi o que o Jorge falou agora há pouco. Na nossa conversa antes da entrevista. Ele não conseguia se olhar como... Ele não tinha uma imagem dele no espelho. Então, você se sente humilhado. E você acha que as pessoas aqui dentro vão ficar te olhando de uma forma. Vão rir da sua cara. Você vai ser desprezado e menosprezado aqui dentro. Que não é o que acontece. Então, você precisa buscar essa ajuda dos três profissionais. E você tem que primeiro mudar o seu pensamento. Mudar o seu estilo de vida. Procurar uma dieta. Eu não falo nem uma dieta. Eu falo a reeducação alimentar. Quando você fala em dieta, parece que você está impondo a essa pessoa que ela precisa mudar o seu modo de vida. E quando você fala em dieta, você lembra só de uma coisa dentro da academia. Frango e batata doce. É o grande problema de todo mundo. Frango e batata doce. Comida sem sal. Você pode ter uma reeducação alimentar com comida gostosa. O problema sempre é o que você vai comer na hora certa e o alimento certo. Então, esse trabalho multidisciplinar é muito importante. O personal trainer tem que cuidar do modo como ele age, a maneira como ele recepciona esse aluno bariátrico ou aluno obeso. E tem que ter força de vontade. Tem que ter muita força de vontade. Porque eu sei, nós vivemos aqui todo dia, a história do Jorge é emocionante, a história da Raquel é emocionante. E a gente precisa dar muito mais valor para esse perfil de aluno. Que isso para nós é uma satisfação profissional. Você ver um aluno desse nível chegando e conquistando um corpo, tendo prazeres na vida, redescobrindo uma vida fora daquela carcaça de obeso. É uma gratidão ouvir isso que a Raquel falou. É uma gratidão. Profissionalmente é uma gratidão ouvir isso. Ai, que lindo! E olha só, a gente vai deixar aqui o contato do Léo para você que está aí precisando se exercitar. Obrigada, Raquel, pela sua história, por compartilhar. Jorginho também, sempre um prazer. Quem quer conhecer mais a história do Cansei de Ser Gordo? É só entrar lá, canseidesergordo.com.br, jogar Cansei de Ser Gordo no Google, vocês me acham. Já não acham lá, gente. Muito bom esse bate-papo. E olha só, se você curtiu essa entrevista, deixa o seu joinha, comenta e marca aquele seu amigo que está precisando aí ouvir um pouquinho dessa história de superação.